Tio Samba, pegado o tamborim Quando ele pegado, quando ele nos arruma Quando ele entender que o Samba não é arrumar Aí eu vou misturar Ui, maia, 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 maia Chitete, eu misturo com uma dama E o meu Samba vai ficar assim É o Samba Haki que eu invado Quero ver a grande confusão Minas de compensação Quero ver o fogo e o look de pandeiro piorar Quero ver o Tio Samba, o Tio Chipejo Com uma batucada brasileira Quero ver o Tio Samba, o Tio Chipejo Com uma batucada brasileira Viva! Ui, maia, 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 maia Só põe de branco no Samba Tá contido, só treinar no campo de Quero ver o Tio Samba, o Tio Chipejo Quero ver o Tio Samba, o Tio Chipejo Quando ele entender que o Samba não é arrumar Aí eu vou misturar Ui, maia, 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 maia Chitete, eu misturo com uma dama E o meu Samba vai ficar assim Ui, maia, 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 maia Chitete, eu misturo com uma batucada Chitete, eu misturo com uma batucada Quero ver a grande confusão Minas de compensação Quero ver o fogo e o look de pandeiro piorar Quero ver o Tio Samba, o Tio Samba, o Tio Samba Quero ver o Tio Samba, o Tio Samba, o Tio Samba